Bem-vindos! Aqui é Dani Pasquim e a maquiagem artística de hoje é de Mulher Maravilha! E aí, bora começar? Já limpei direitinho a minha pele e prendi meu cabelo com faixa e a piranha, que são fáceis de tirar depois e ótimas para manter os fios longe do rosto. O segundo passo para preparar a pele antes de vir com a base é massagear de primer com os dedos. Vai suavizar a textura e intensificar as cores. Facilita muito espalhar a base líquida com a esponjinha úmida de água, além da economia de produto fazendo assim. Se você der batidinhas leves e aos poucos sem esquecer nenhum pedacinho, o acabamento vai ficar lindo. Aproveito sempre para já hidratar os lábios nesse inicinho. Até chegar no batom lá para o final, a boca já está perfeita. Quem lembra dessa técnica que já ensinei por aqui? Se chama baking. Quando você deposita uma camada de pó translúcido e deixa cozinhando na pele. É excelente para amenizar linhas de expressão que muitas vezes podem acumular produto e deixa as áreas super sequinhas também, aumentando até mesmo a durabilidade. Selei o restante com pó compacto e, por fim, varri o excesso todo de pó com um pincel macio e o punho bem solto. Antes de encostar o blush na pele, verifica se não tem demais. É bem fácil ir aplicando até o necessário, ao invés de exagerar de primeira e ter trabalho para amenizar. Segurando no cabo longe das cerdas, o movimento se mantém suave, deixa um esfumado natural e bonito ao longo das maçãs do rosto. Depois de neutralizar a pele toda no mesmo tom, a gente precisa voltar com algumas sombras naturais e, se quiser, brincar com os formatos usando conhecimentos básicos de ilusão de ótica. Fiz um contorno no meu nariz usando um pincel pequeno, afinei um pouco ignorando o tamanho real do meu ossinho e traçando duas linhas mais próximas começando lá da sobrancelha. Para empinar a pontinha, escureci por baixo e completei com a voltinha. O contorno das bochechas e da mandíbula dão uma emagrecida no rosto. Destaquei o olhar passando bem rente aos cílios, marcando a linha do côncavo e fazendo essa sombra maior no canto interno. Usei pancake branco para conseguir iluminar alguns cantos estratégicos sem precisar passar iluminador com brilho. Lembrando que existem muitos tipos de rosto e formatos. Eu estou ensinando baseado no meu rosto, no meu autoconhecimento e nos meus objetivos para essa maquiagem em específico. Nada disso é regra igual para todo mundo. O importante é entender como funciona e conseguir se adaptar. Resumindo, ter autoconhecimento e saber que a cor escura diminui e deixa mais profundo, enquanto a clara aumenta e realça. Para deixar a linha d'água branca, puxei a pele com uma esponjinha sem estragar o trabalho já feito e colori com um lápis de olho branco, só o inicinho na verdade, e puxando uma pontinha assim. No restante, você vai passar o lápis preto embaixo e em cima também. Depois de concluir essa parte interior, a gente vai contornar com muita calma usando o delineador preto, puxando um delineado fino no canto externo e sem encostar as pontas no interno. Sem desespero se borrar, espera secar e então arruma com um corretivo igual como eu fiz. Vou te mostrar como deixar as sobrancelhas bem poderosas de maneira super fácil. Basta pentear os fios pra baixo, usar uma canetinha de sobrancelha pra desenhar a linha superior e depois fazer o mesmo do lado oposto. Agora preenche tudinho e finaliza com rímel incolor pra manter no lugar. Presta atenção nesse truque que é molezinha pra conservar seu rímel incolor limpinho. Quando terminar de usar, antes de guardar o pincel de volta, dá uma limpadinha num papel. E pronto! Da próxima vez que precisar, ainda vai estar transparente. Ah, e se você já ouviu aquele papo de que faz mal e cai os fios, saiba que é mito. Não tem nada disso não e pode usar a maquiagem tranquilamente. Foi feita pra isso. Finalmente chegou a hora da pintura com o clown. Pra você que tá chegando agora, clown é o nome dessas pastinhas oleosas bem pigmentadas. Esse produto é muito usado no circo, teatro e no mundo da maquiagem artística. Comecei com a tiara dourada na testa, aplicando com um pincel razoavelmente firme, até bem rente ao cabelo. Troquei pra um pincel menorzinho e fiz no olho mesmo a estrela vermelha no centro. Ficou ligeiramente fraca, então dei uma caprichada com tinta facial por cima. Depois, voltei a usar o delineador preto de caneta. Além da linha separando a tiara, fiz várias outras pelo rosto, seguindo o estilo das histórias em quadrinho. Acredito que essa seja a versão mais interessante. Deixei a mão bem levinha pra conseguir traços tão fininhos. Engrossei na mandíbula pra aparecer melhor de todos os ângulos. E voltei rapidinho com o pancake branco pra realçar essas laterais. O momento do colo chegou. Desenhei um rascunho da roupa usando lápis marrom. O resto do corpo não senti necessidade, porque você vai se guiando praticamente pelas linhas que já tem. Apenas alterei pra deixar com mais cara de desenho o ombro e braços. Bem simples também. Certeza que todos são capazes de reproduzir essa etapa. Pra colorir a parte vermelha da roupa, separei tinta corporal à base de água que pigmenta bem e seca rápido. A mesma que usei na estrela da testa. A faixa dourada linda repetiu o processo como tinha feito da tiara. E dessa vez não usei apenas delineador pras linhas pretas, já que não tava ficando forte o suficiente por cima do brilho. Por isso, dei continuidade com tinta corporal preta num pincel pequeno. Um excelente quebra galho pra quando já tiver sujado todos os seus pincéis menores é usar cotonete. Fica a dica. Antes do bocão vermelho, é bom limpar e garantir que não terá resquícios de outros produtos pra atrapalhar. Tracei a volta com um lápis de boca vermelho e em seguida você já pode espalhar com o próprio pincel do batom, preenchendo todo o meio. Usei um batom líquido bem mate e com a cor bem viva pra combinar. E sem esquecer de puxar o dedo e tirar tudinho que poderia manchar o dente, evitando muito mico. Ah, e é super importante também já limpar o dedo com demaquilante antes que suje alguma outra coisa. Pra dar o toque final, além das linhas pretas na boca, também puxando as pontinhas, mas completei tudinho com algumas brancas. E olha a diferença que deu. E podem reparar mais uma vez como o cotonete é versátil e ajuda demais. Usei pra deixar o traço mais certinho. A essa altura já tá liberado por os cílios postiços. Esse tá do tamanho certinho pra mim, porque eu usei outras vezes o mesmo. Se não, teria que começar medindo e cortando. Apliquei pouca cola e é extremamente necessário que você espere um minutinho antes de tentar grudar. O canto menor fica na parte interna e o maior na externa. Deixando o queixo pro alto e o espelho mais pra baixo, você afasta os cílios da pálpebra. Essa posição vai te ajudar. Encostei o centro bem pertinho na raiz dos cílios verdadeiros e depois ajeitei os cantos pressionando um pouquinho. Pra deixar o acabamento perfeito, passei delineador por cima dos pinhinhos de cola aparentes e depois rímel nos cílios superiores e inferiores também. O cotonete dessa vez serviu pra tirar o excesso e separar os fios. A Mulher Maravilha dos quadrinhos antigos usava um brinco de bolinha vermelha assim. Igual eu não tenho. Porém, sobrou miçanga do colar que confeccionei pra outra make aqui do canal. Inclusive eu vou deixar o card aqui em cima. A solução que encontrei foi grudar com Prozade, posicionando entre os meus dois furos pra aparecer melhor. Pra quem é novo por aqui, Prozade é como uma cola de contato forte que pode ser usada na pele. Põe um pouquinho nas duas superfícies, espera ficar transparente e então encosta as duas faces. Os poderosos braceletes fiz com EVA purpurinado. Achei maravilhoso e nem solta tanto brilho não. Cortei pra ficar no punho reto e do outro lado com essa ponta. Precisei de ajuda na hora de fechar porque quis simplificar usando grão piador. Obrigada mãe. Mas se você quiser reutilizar, pode pôr velcro dentro. Pro cabelo ganhar esse efeito muso de vento batendo no rosto, que tem tudo a ver com o tema, passei laque com os fios pra trás na piranha. Deixa o spray fixador secar por uns minutinhos e é só soltar que tá feito. Mulher Maravilha prontinha. Fica aqui comigo que eu separei várias curiosidades. Você sabia que a super heroína completou 80 anos em 2021? A primeira aparição da personagem nos quadrinhos aconteceu na revista All Star Comics nº 8, em dezembro de 1941. Em 2017, um exemplar em perfeito estado dessa revista foi vendido em leilão na internet por mais de 1 milhão de dólares. Diferente dos seus colegas heróis, a Mulher Maravilha foi criada por um psicólogo, criador do polígrafo, máquina que detecta mentiras. William Alton Marston deu a Diana seu laço da verdade, além de vários de seus ideais, já que ele era ativista feminista. Quando a personagem foi criada, William queria chamá-la de Suprema a Super Mulher. A Mulher Maravilha já foi loira. Isso aconteceu em 1974, quando a atriz Cat Lee Crosby interpretou a super heroína no filme Wonder Woman. Entre as mulheres que já interpretaram a Mulher Maravilha na TV e em cinema, as que mais se destacam são as atrizes Linda Carter, que estrelou numa série de 60 episódios entre 1975 e 1979, e Gal Gadot, que interpreta a heroína atualmente. Nos anos 90, a revista da Mulher Maravilha estava prestes a ser cancelada com baixas vendas, quando o brasileiro Mike Deodato assumiu os desenhos. Ele fez dela uma mulher cheia de curvas e elevou as vendas. Gal Gadot estava grávida de 5 meses quando a produção precisou de algumas refilmagens. Para esconder a gestação no filme, foi criado um traje especial para a atriz, que possuía chroma key ao redor da barriga. Muito obrigada a todos que têm interagido por aqui. É muito importante deixar o seu like aqui embaixo para a plataforma entender que o vídeo é relevante e alcançar mais gente. Mais importante ainda é comentar para eu saber o que vocês estão achando do meu trabalho. Se puder compartilhar então, mais gente vai conhecer o canal e se inscrever. Ativando o sininho, você nunca perde as novidades de toda semana por aqui. Clicando nessa foto, você se inscreve e tem acesso a todo o conteúdo que eu já produzi no YouTube. Quem reproduzir essa make agora no carnaval, me manda no Insta para eu ver. Arroba Dani Pasquim Espero que tenham amado tanto quanto eu. Tchauzinho e até a próxima make.